e aí galera do youtube marconi souza na área galera galera resolvi gravar aqui perto no loteamento aqui no bairro santa rita é que dá acesso também a uns fazendas aqui né perto da minha casa aqui aí eu resolvi mostrar para vocês aqui é esse lugar bacana aqui galera que eu cresci aqui então conheço esse esse campo aqui essas fazendas aqui desde criança e aí resolvi fazer um voo com o drone aqui né mostrar para vocês lá em cima tá br135 e aí eu não vou gravar br hoje não vou mostrar o campo aqui para vocês tem umas fazendas aqui bacana e aí o campo galera lugar muito bonito aqui né tem um riacho lá embaixo lá onde tá aquele aquela mata maior lá né mais densa lá ele tem um riacho ali eu pesquei muito ali o galera peguei tem muita piaba ali eu e os meus amigos de infância aí né e essa mata grande aí galera bem alta aí ó entrei ali dentro várias vezes bem tranquilo lá dentro é bem fechadinho não passa raio de sol lá Alguém eu vou passar por cima no coração tá eu vou passar eu vou passar para você aqui ó e bom é bem fechadinho muita sombra lá de baixo dá para fazer piquenique gonna Tá para brincar né levar as crianças para brincar ali e claro que tem que ter adulto junto né galera tem que ter adulto junto lá para olhar as crianças agora vou na fazenda ali né onde é um primo meu que toma conta mostrar para vocês ali um pouquinho né e também tô testando aqui a imagem que eu tô gravando em HD baixei a qualidade aqui para ficar ver se melhora né aí tô fazendo um teste aqui galera vamos ver se fica bacana né se ficar bacana eu vou gravar assim em HD aí é fazendo aí galera chegando pertinho ela tem até uma parte de baixo ali parece que fizeram a plantação né essa parte vermelha aí o drone chega bem rápido galera Apesar de ele tá ali metade de velocidade né para bateria durar mais ela ele chegou rapidinho seis minutos e chegou lá nessa fazenda aí aí vai dar uma voada aqui de lado né ele tá 60 metros de altura para não ter risco de pássaro atacar ele né nem pássaro nem gavião que os gavião voam dessa altura aí e agora os pássaro menores outra rua acima das árvores e já vi muitos relatos aí no YouTube né que a árvore que a aves né aves atacou os drones aí derrubando e danificando também e principalmente as aves que a gente tem filhote pequeno e aí é fazendo aí é um primo aí que tomou conta e ela tem uma horta lá no no fundo e aí tem uma casa ali um telhado branco ver se é a comer o primo fica né E aí aí eu escolhi na frente ali vou baixar o drone para 40 50 metros que tá 60 né mas 40 metros tá bom e aí passa por cima da rede elétrica e aí tá descendo galera aí eu tô a um quilômetro do drone o sinal tá bom você tem que levantar o rádio da altura dos olhos deixar as antenas dele para cima para poder ter uma boa recepção aí e esse ano eu vou ficar com esse drone ano que vem vou comprar outro outro lado melhor o que tem sensor de obstáculo para voar mais baixo né se tiver algum obstáculo ele ele se desvencilha né esse aqui não faz isso não ele não tem sensor de obstáculo então tem que voar alto mostrar o que tem interesse se for tentar fazer voar baixo né o obstáculo não dá não esse aqui é só voar alto mesmo o único sensor que tem é de pouso que é embaixo dele aqui é um loteamento né pessoal fez aí no Santa Rita já tem bastante lote vendido teve gente comprou até cinco lote aí as prestações aqui já são em progressão é começa baixa depois vai aumentando assim eu fiquei sabendo né pessoal que mora ali perto e aí as quadras aí ó pessoal já colocou uma rede de esgoto ali já colocou as caixas no meio né e aí tem aquelas caixas lá no meio galera ó aqui é a parte de trás do bairro é a parte de trás do bairro já brinquei muito nessa área aqui quando eu era criança eu já brinquei já pesquei já cacei passarinho não achei nada né mas cacei deu umas pedrada aí eu vou voltar com as mãos vazia mesmo era ruim no estilinho de bolada no bordo aqui e aí aí o cefete ó cefete corvelo vou mostrar de cima para vocês um pouquinho e aí tá uma bacia d'água corre a água ali enxorrada né cai ali e aí deve ter outras bacias aí para baixo também é aquele pavilhão mais claro ali é novo deve ter uns três anos trabalhei ali no início como pagava pouco demais eu rapei fora aí é uma área bem grande para a galera olha lá tem uma quadra coberta tem uma área de alimentação tem um lugar de descanso ali né que é a parte redonda lá e o pavilhão novo que é essa construção branca aí antigamente só tinha aquela parte de cima lá alaberra 135 viaduto no km619 ali o bairro cidade jardim né do outro lado do asfalto aqui é o riacho né Santa Maria e acho Santa Maria tá bem alagado na chuva aí fez bem para ele tá quase seco aqui é a fazenda do Rodrigo Canabrava né e lá subida também lá no sentido norte aí a fazenda aí galera tem uns vaquinhos saindo ali ó liberou elas capaz tirou o leite né na parte da tarde aí liberou para ir para o pasto comigo aí é um lugar bem bacana galera quem gostar aí já deixa o like para ajudar o Marconi aí já compartilha quem não for inscrito já se inscreve no canal aí para ajudar e pode comentar aí também né sobre o vídeo e e não esquece do like não like é o mais importante like e comentário né queちょっと compartilhar é eЗдora já, para onde eu iniciei né, ali eu já tinha gravado um vídeo ali ó, mostrando a parte lá do fim do bairro lá, que são três bairros galera, Santa Rita, Aeroporto, Cidade Jardim, na verdade são quatro né, e céu azul, tudo faz parte aqui do bairro principal da Santa Rita, que foi o primeiro né, aí as casas aí, tem uma outra rua lá de trás ó, lá na frente as encontras, ali ó, tô pertinho daquela casa ali com o telhado beirando pastas, então galera esse foi o vídeo de hoje aí, espero que tenham gostado, se gostou já deixa o like aí, já comenta abaixo aí sobre o vídeo, compartilha né, com os amigos, com a família, e quem não for inscrito se inscreve aí, beleza? Abraço a todos aí, fico com Deus e até o próximo vídeo aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.